Morro do DT é ruim de invadir Nós dois alemão vamos te divertir Porque no DT eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a Bob treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Porro do DT é ruim de invadir Nós dois alemão vamos te divertir Porque no DT eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a Bob treme